Noite de sábado e nossa equipe de reportagem está na rua e vamos falar agora com o Sargento Jean sobre essa blitz lei seca, muito importante essa atuação conjunta, né? Positivo é mais uma operação lei seca aqui no município de Paraná para ajudar o trânsito aí, o pessoal tirar o pessoal embriagado da rua aí. Lembrando, né, que também o pessoal tem que ficar atento que é crime divulgar blitz nas redes sociais. Sim, isso é crime, se for pego divulgando é cadeia, é preso. É conduzido e feito, lavado o bop de crime, de informação de blitz. Gente, hoje vocês contam com mais ou menos quantas pessoas aqui? Hoje nós temos aqui 12 policiais da Polícia Militar, da Petran e mais o pessoal do Detran que acho mais ou menos 12. Tudo isso para coibir e tirar de circulação aquela pessoa que está dirigindo embriagado? Positivo, o pessoal que ingere bebida alcoólica e pega o volante não pode. E não faça isso. Se for beber, não dirija. Sargento, muito obrigado pelas informações. Fica aí a dica para você, ó. Se for dirigir, não beba. Ou então chame aí um aplicativo, um táxi, um mototáxi. Tudo isso para facilitar a sua vida quando você respeita a vida do próximo. Com imagens de Alex Luciano, Felipe Cavichon para o Jornalismo da RedeTV. з Música Jornalismo da RedeTV. Jornalismo da RedeTV.